É isso aí pessoal, eu estou aqui na feira do Seasa Domingão, Paulo Afonso na Bahia Caminhando e gravando aqui na feira Central de Abastecimento de Paulo Afonso, Bahia Caminhando e gravando aqui no Seasa Domingão Feira de domingo aqui Seasa Caminhando e gravando e mostrando aqui o Seasa Feira de domingo Paulo Afonso, Bahia Paulo Afonso, Bahia Aqui na feira, vamos entrar aqui na feira da carne agora Mostrar pra vocês aqui Feira da carne aqui Feira da carne aqui, Paulo Afonso, Bahia Carne bonita aqui, Domingão No Seasa Está na feira da carne aqui Seasa Paulo Afonso, Paulo Afonso da Bahia Domingão, feira livre aqui, feira da carne aqui É isso aí meu povo do canal, canal Deoclécio Pedro Inscreve-se no canal, apoia o nosso trabalho aí Abraço pra mim, abraço pra mim Abraço pra minhas amigas, Jair Leite de Salvador Estão fazendo aqui a feira da carne aqui no Seasa Domingão Está aí meu povo Estou de perto, estou de longe Tem peixe, tem carne De porco Tem peixe Tem de tudo pra se vender aqui no Domingão Aqui é o Seasa, né Paulo Afonso, Bahia Abraço pra minha amiga Jair Leite de Salvador, Bahia Elisa de Souza Wilson Rosalvo Alberto Braga O pessoal do Salvador Jefferson de Oliveira Em Camarçari, na Bahia Mostrando aqui a feira de Paulo Afonso Pra vocês Caminhando e gravando Caminhando e gravando Nesse domingo aqui, ó Muita carne bonita aqui Mostrar pra vocês De longe Um vídeo pra o nosso canal Nesse domingo Diretamente aqui do Seasa É isso aí meu povo Um abraço pra minha amiga Socorro Espita Alerte Olha aqui Diretamente do Seasa Domingão Mostrando pra vocês aqui A feira livre Muita carne na promoção, ó Terminando e gravando Pra vocês Meus amigos de longe Meus amigos de longe Gravação pra vocês É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí meu povo Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Muita carne Nesse domingão aqui, ó É isso aí É isso aí Moisés Soares Meus amigos Cosme Cosme Soares Cosme Soares Cosme Soares Eu meus amigos Cosme Soares Cosme Soares Mostrando aqui No canal O que mais cresce Muita carne Nesse domingo, ó Gravando aqui pra vocês Caminhando E gravando aqui Veia Asa Paulo Afonso Na Bahia Vídeo novo Pro nosso canal Domingão Domingão Maria Socorro De Serra Talhada Pernambuco Luz de Melo Minha amiga Luz de Melo Da Rua Alto Novo Socorro Espitalete E também Minha amiga Helena Da Rua São Pedro Canal que mais cresce Gravando pra vocês Caminhando e gravando Nesse domingo aqui, ó Eu sei que não é inscrito ainda A hora de inscrever Isso é agora Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Deixa aquele like, tá bom? Aqui é ao vivo Se eu não falar o nome de você Não fique triste não Porque aqui é ao vivo, tá bom? Muita gente De perto e longe Pelo abraço Sai fora agora Muita carne Sai fora Domingão É isso aí meu povo Finalizar esse vídeo aqui no Sease Domingão, tá certo? É isso aí Solzão quente Essa feira aqui era tudo cheio Hoje em dia tá assim, ó É uma crise só no país, né? Feira fraca Outra hora é cheio de gente Cheio de mercadoria Essas feiras era cheio, né? Hoje em dia tá assim, ó Mostrando pra vocês A feira do Seasa Domingão São Lofonso Bahia, né? É isso aí Você de perto Ou você de longe Inscreve-se no canal Deixa aquele like Deixa aquele joinha, né? É isso aí Caminhando e gravando Pra vocês Mais um vídeo Pra o nosso canal Desse domingo Domingão, pessoal Domingão Aqui na feira do Seasa Em Paulo Afonso Na Bahia É isso aí É isso aí De meu povo De vocês Inscreve-se no canal Isso aí É isso aí Pessoal Vídeo novo Isso aí Tchau, tchau Pelo abraço Inscreva, inscreva A hora de inscrever Isso é agora No canal, né? Tem rodo Pá, vassoura Vassoura De vassoura De vassoura De vassoura Paulo Afonso Daí Olha o Afonso Nada aí É o carro da vassoura É o carro da vassoura